Bom mesmo é ter um bom vizinho, bom mesmo é ter comodidade Caprichado, pareado e baratinho pra encher o seu carrinho à vontade Bom mesmo é ter o feirão, é demais pra economizar Melancia, 89 centavos o quilo Laranja pera, 1,69 o quilo Batata inglesa, 3,39 o quilo Macaxeira, 1,59 o quilo Cebola branca, 1,58 o quilo É demais Bom mesmo é ter um bom vizinho Bom mesmo é ter um bom vizinho